Sabe onde eu tô? Foi aqui que tudo começou. Dá uma olhada em quem vai embarcar comigo nessa homenagem aos 65 anos da Record TV. Vocês se conhecem desde quando? A gente abriu o show pra ele. Para apresentar o especial sertanejo, Marcelo Costa recebeu uma vaia. É muita prosa, música e história da boa. Cabelo e a roupa virou moda. Testa boa é só aqui, no programa do Moçá. Programa do Moçá.